Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 2 da disciplina de organização e didática nos anos iniciais do ensino fundamental. Com essa unidade, aprenderemos sobre ensino fundamental e a legislação. Vamos compreender o ensino fundamental na estrutura organizacional da educação brasileira. Estudaremos o histórico do novo ensino fundamental e saberemos as orientações legais. Também vamos refletir sobre os elementos das propostas pedagógicas e conheceremos os desafios que se apresentam na atualidade e a realidade e organização da escola brasileira. Também vamos estudar e analisar as tendências pedagógicas, a escola e sua estrutura organizacional e vamos saber as incumbências das escolas segundo a LDPN de 1996. É importante que você retenha os tópicos fundamentais aqui discutidos. Para isso, mergulhe no material de apoio assistindo as videoaulas, lendo os textos e completando os exercícios da unidade.